Fala galera, aqui Ken, falam vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar eu já quero falar das missões do Creed, né, que começaram hoje Como vocês podem ver, né, tem aí algumas missões, cada uma concede 20 mil de XP Então é muito bom, né, agora final da temporada, caso você não esteja no nível que você quer ainda, né Você quer pegar um nível maior, né, isso aqui ajuda bastante, completando 5 tarefas Você consegue, né, o spray aí de graça, né, como mostra aí no centro da imagem, né A recompensa não é tão legal assim, né, o que mais vale com certeza é o XP E eu não sei se vocês notaram, tem muitas missões no jogo disponíveis agora na última semana Porque o game está fazendo de tudo pra galera, né, não ficar atrasada no passo de batalha Inclusive eu tô ali no meio, né, porque eu não cheguei no nível C ainda Mas já tô quase chegando, inclusive Outra dica muito da hora de XP é o mapa de Death Run do Flakes, né, mano O mapa dele, que tá aparecendo aí na tela, né, o código bonitinho Dá muito XP, tá ligado? Tem alguns objetos escondidos em cada fase Que quando você coleta, você consegue muito XP Eu tô fazendo esse mapa, por exemplo E eu peguei muitos níveis em pouco tempo, né Então essa é uma dica muito boa também Inclusive, melhor até do que fazer missões no jogo, tá ligado? Acho mais rápido pegar nível, né, através aí de mapas de Death Runner como esse no modo criativo E outra coisa, né, pra encerrar aqui o assunto de XP É que o Anzitz fala aqui, ó A partir de agora, um bônus de XP sobrecarregado será habilitado diariamente Até o final aqui da temporada Entra no Fortnite todos os dias para receber a sobrecarga diária Pois ela não acumula e dura até as 4 horas da manhã, né, no horário de Brasília Caso perca um dia, perderá a sobrecarga desse dia Manos, realmente, a Epic Games tá fazendo de tudo, né, pra galera não ficar atrasada É muito XP agora na última semana, né, tem gente pegando aí muitos níveis em pouco tempo Então aproveita caso você esteja aí atrasado E, manos, um aviso bem importante também, né, que agora já estamos muito perto do lançamento de uma nova temporada E é uma época muito importante para os criadores, beleza? Então, se você não tá apoiando ninguém, quer apoiar aqui o canal, eu vou ficar muito feliz mesmo Se você usasse a tag Vagabito na opção de apoio a um criador, né, pra comprar o novo passo de batalha Inclusive, né, hoje na loja, agora, vai ficar disponível na skin do Creed também, que tá sensacional Se você quiser comprar ela ou qualquer item apoiando, eu agradecer de coração mesmo, beleza? Mas não deixe, né, de apoiar também algum criador que você gosta muito aí O que importa é você apoiar, se você escolher aqui o canal, eu agradecer muito aí mesmo E, bom, manos, agora eu quero falar, né, um pouco a respeito da próxima temporada No vídeo de ontem, eu falei, né, vários vazamentos aí de uma fonte anônima e bem confiável E tem mais vazamentos, né, que essa fonte compartilhou com a gente Que, claro, né, eu quero falar aqui pra vocês Uma delas é com relação à parceira com Resident Evil O Leon e a Claire vão estar chegando na temporada 2 Só que, infelizmente, né, pra quem é fã de Resident Evil Não vai ser do passo de batalha e sim vai ser da loja, né Então, você vai ter que gastar uns V-Bucks a mais pra pegar esses personagens E só que, manos, é uma parada muito da hora, tá ligado? O Leon, que é um dos principais personagens aí, né, que muita gente pedia Já faz muito tempo, né, finalmente vai estar chegando aí já na próxima temporada Então, se você, né, tá afim de comprar um desses dois personagens Já vai, né, poupando os V-Bucks Ele não falou, né, quando que vai chegar Se vai ser, tipo, o final da temporada 2, mais pro meio Mas eu acredito que como ele vazou pra gente Seja talvez no início já aí da próxima temporada, beleza? E outra coisa, né, com relação à skin É essa skin da tela, manos, que olhem só De acordo, então, né, com as fontes que eu falei pra vocês Essa skin é a nova versão do Atemporal, né No vídeo de ontem eu falei pra vocês que tinha seis skins que a gente descobriu, né Incluindo essa e mais, né, o Atemporal Só que, na verdade, é a mesma skin, tá ligado? Essa aí, manos, que vocês estão vendo na tela É a nova versão do Atemporal E eu não tinha percebido isso porque realmente não se parece muito, tá ligado? Só que, se você, né, também se ligou disso Que acha que não parece, já ficou meio indignado Não se preocupe, né, o Ian Zitz fala ali, ó Que vai ter um novo estilo Que se parece muito mais, né, com o Atemporal padrão, né Ou seja, esse aqui é outro estilo do personagem Por isso, né, que não se parece tanto assim, né A galera não tinha descoberto, né, assim que nem eu E eu não sei vocês, mas uma galera comentou ontem Que essa skin é feminina E realmente pode ser Se a gente prestar atenção na pose aí do personagem Também na questão, tipo, até da coxa ali um pouquinho maior Não sei, tem um formato até um pouco feminino Não tenho certeza, tá ligado? Mas a galera comentou isso no vídeo de ontem Então eu queria debater aqui com vocês, né Pode ser uma skin feminina também, né Mas então tá aí, né, só corrigindo essa skin, né Já é, de fato, a nova versão do Atemporal Comenta aí o que você achou Lembrando, né, claro, quem é fãzão do Atemporal Vai ter um estilo, né, bem mais parecido com ele E bom, mano Outra parada agora que eu quero falar é com relação ao mapa Olhem só, mano Detalhes do capítulo 4, temporada 2 Nova versão da Cidade da Sorte Né, eu falei pra vocês que vai ter um tema do futuro Temporada que vem E vai ter um tema, digamos que do futuro Meio do Japão, né Ele comenta ali embaixo Novos pontos de interesse Neotóquio Que é como se fosse, tipo, aquele Japão futurista Cyberpunk, tá ligado? Meio que nessa pegada E pelo jeito, né, tipo, Cidade da Sorte Pode voltar, quem sabe Nessa versão do futuro E, mano, isso ia ser muito louco Esse local, inclusive, né Eu já falo aqui um bom tempo Que seria legal voltar É muito bonito Tem uma temática ali, né Tipo, oriental Muito da hora E pelo jeito, né De fato, vai estar voltando Talvez, né Com essa variante do futuro Que é o tema da temporada 2 Novas motos futuristas chegando Né, como dá pra ver Então, numa tela de carregamento Já tinha aparecido A Epic Games sempre dando Esses pequenos teasers Aí pra gente Nova espingarda e pistola Né, não temos muitas informações Mas, né Novos itens chegando Já é meio de costume Katanas Espadas como itens Isso aqui é muito legal Pelo jeito, de fato Né, o tema vai ter Essa pegada oriental, né Katana aí chegando como item Espada Muito louco E também tubos de mobilidade Brilhante para você deslizar A Epic Games sempre gosta, né Tipo, quando muda, assim Bastante o mapa Colocar essas novas mecânicas Então, esses tubos, né Vou dizer assim Vão estar chegando também É, mano Já temos muitos vazamentos A respeito aí da temporada 2 Eu tô ficando bem empolgado Não vou mentir pra vocês Essa pegada, assim De tema do futuro, né Vai ter pelo jeito locais Com essa pegada japonesa Oriental Vai ser muito, muito da hora Mas, enfim, né Comenta também a sua opinião A respeito desses vazamentos aí E outra coisa, né Agora mudando de assunto Com relação ao ônibus de batalha Agora, né A gente pode ver O ônibus de batalha temático Do FNCS, tá Já que estamos encerrando a temporada O FNCS também Vai se encerrar Então, uma breve Comemoração da Epic Games Colocando esse design Aí do ônibus de batalha E outra coisa, né Com relação ao FNCS Também aos itens disponíveis Na loja Aí pra você comprar No pacote do FNCS Agora da primeira temporada Do capítulo 4 Lembrando que esses itens Eu sempre aviso aqui Porque eles são sazonais Eles ficam só essa época aqui Só na temporada específica E depois nunca mais voltam São, de fato, itens exclusivos Que só aparecem uma vez Aí na loja Então, se você tá afim de comprar Você coleciona Eu sei que tem muita gente Que gosta dos itens do FNCS Aproveita aí Só que eu não sei Se vocês perceberam Tipo, tem um bug ali Como dá pra ver O preço do pacote Era pra ser um desconto Só que tá ao contrário Tá mais caro Ali embaixo Tá tipo mil V-Bucks Um traço Mil e quinhentos Tá ligado? Acho que a matemática Não tá batendo Acho que o pessoal da Epic Tá tentando nos enganar Ao invés de desconto Tá fazendo o pacote Mais caro ainda Mas enfim É apenas um bug visual Aproveitei pra comprar o pacote Caso você queira Ir na sua conta E pra finalizar Só fazendo um recap Aqui das 5 skins Que já foram vazadas Da próxima temporada São essas aí da tela Caso você não viu O vídeo de ontem Então 5 de 8 Vou dizer assim Do passe A gente já sabe São essas aí Comenta qual a sua preferida Eu já gostei de várias Pra ser sincero O lagartão Achei diferenciada A coelhinha muito linda Enfim Pode comentar O que você acha Já dos primeiros vazamentos Importantíssimos Da temporada 2 Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Pra aumentar o hype Do lançamento da próxima temporada Tá muito perto Vazamentos estão acontecendo E a galera já tá ficando Bem empolgada aí com isso Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau